Hoje, estamos aqui no Minecraft Skyblock, só que tem algo muito diferente nesse modo de jogo. Olha galera, qualquer bloco que a gente quebrar, ele vai se multiplicar duas vezes mais. Então se eu quebrar esse baú aqui, vamos ter dois ou vamos ter mais do que dois? Hum, eu acho que a gente vai ter dois, porque como vai ser o primeiro bloco a ser quebrado, terá dois. Só que aí depois se a gente tiver quebrar aqui uma árvore, a gente vai ter quatro, então vai sempre multiplicando, entendeu? Sim, assim vai até a gente quebrar um que vai vir, sei lá, uns três packs assim. Exatamente. Então a gente pode criar uma vina inteira só quebrando bloco. Sim, isso mesmo, vai ser bem da hora. E olha só, vamos fazer o seguinte, antes de começar o vídeo, Jefinho, aquele lá que você estava treinando, hein? O que a galera tem que fazer para começar esse vídeo bem legal? Ah não, galera, tem que deixar muito like, se inscrever no canal do Rubinho, do Rafinha e do Jefinho. E não se esqueça, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que sai no nosso canal. São vídeos bem legais, vocês vão gostar demais. Aê, boa, acertou finalmente, né, Rafinha? É verdade, galera, e também passa no nosso Instagram, manda desenho e também manda uma rima lá para a gente, coisas assim que a gente gosta bastante e vamos compartilhar. É, o Jefinho, você escutou o que ele falou de rima? Eu falei de rima? Você quer fazer uma rima, Rafinha? Faz a rima, então vai. Olá, galera, e é aqui que fala Rafinha? Ah não. É verdade, ele rimou. Essa aí não vale, essa aí não vale. Não vale, sim. Rima aí, Rafinha. Hã? Rima aí. Vamos ver. Rimar? Você vai ver agora, ó. Ah não, vai vir coisa ruim. Deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ser muito legal. Não, eu caí! Ah não, boa, eu caí. Vai, vamos começar então, aí. O que a gente vai quebrar primeiro? Eu vou quebrar a árvore? Não, não, pera, porque pensa assim, a gente só tem uma árvore, a gente pode multiplicar ela para vir bem mais, então vamos começar quebrando uma terrinha para a gente conseguir bastante árvore. Verdade, então vamos quebrar essa aqui, ó. Pode quebrar as folhas da árvore, se cair maçã, vai cair um milhão de maçãs. Acho que deu um problema aqui. Ó, veio uma. Nossa, veio duas. Nossa, veio duas. Eu vou quebrar uma árvore agora. Vai, quebra uma. Ó, só uma. Só uma? Ah não. Veio quanto? Quatro. Bom, Amito, quebra uma terra, Jefinho. Ah, uma terra. Vai lá, vai. Vai dar problema. Tá, então vamos aumentando a ilha aqui já, e a gente já precisa fazer também, ó, itens e também um gerador de pedra. É, porque a gente tem que tomar cuidado que no gerador de pedra, quando a gente chegar nele, eu acho que já vai estar multiplicando muito, mais muito item mesmo. Vai multiplicar, vai multiplicar. Ó, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar esse gelo, vai virar a água aqui, entendeu? Agora, eu vou colocar aqui desse lado, ó, faz uma picareta aí, ô, Rafinha. Uma picareta, tá, vou fazer. Uma picaretinha, faz aí pra gente. Ih, Jefinho, cuidado pra você não cair, hein, Jefinho. Ah, não. E aí você não multiplicou a água quando você quebrou o gelo? Ah, porque não dá, né? É verdade. É verdade. Ela não dropa. Ó, Jefinho, cuidado que eu vou colocar aqui agora, ó, a lava aqui, peguei a água. Ah, não, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, o que eu tô fazendo? Deu tudo errado. Pera. No início de um sonho, deu tudo errado. Ó, será que vai dar certo? Eu vou colocar... Só tem um balde. Colocar a água e tirar rápido a lava, será que dá certo? Não, dá, mas o que você vai fazer? Pera. Preciso pensar, eu tô perdido, eu tô perdido. Eu tô vendo. Eu não tenho medo mais de nada. Põe uma madeira aqui, ó. Põe uma madeira nesse bloco aqui, ó. Aonde? Aqui, nesse daqui do meio, ó. Aqui, ó. Aí, boa. Agora, eu vou pegar esse daqui, colocar aqui e... Ah, boa. Entendeu? Quebra, quebra. Ó, agora eu vou quebrar um aqui e olha o tanto que vai vir. Vai vir 16. Nossa, 16. Boa, vai aumentando pra lá já. Já lá, chegando lá na ilha de... Deixa comigo, vai quebrando aí. Não. Vai, quero ver. Quebra mais um, sabe? Quebra mais um, vai vir 32. Nossa, da metade, da metade, pra mim. Você tem madeira? Que, Jefinho, cadê você? Caiu? Aqui atrás. Ah, não, Jefinho. Ah, que é isso? Eu vou pegar uma madeira, será? Ou você já tem bastante aí? Eu tenho só seis, pode pegar mais. Seis? Vou pegar mais um, então, hein. Que? Ah, não, vamos ver. Nossa, um pack! Deu problema. Um pack de madeira. Ah, não, e a gente só quebrou duas partes da árvore. Ó, pega aí, eu vou dar pra cada um de vocês, ó. Deixa eu ver. Um pack 20 aqui. Nossa, tem muita, muita madeira e agora vai dar problema, porque tudo que a gente quebrar vai multiplicar. Não, vai vir muita coisa. Nossa, tem que tomar cuidado. Agora a gente tem que pensar bem no que fazer. A gente tem que fazer em nossa casa. Vamos multiplicar pedra pra gente chegar lá na outra ilha? Tá. Vamos. É, a gente nem precisa, né, do gerador. É, então, gerador já era. Nossa, dois packs. Dois packs? Faz slab e vai chegando lá. Vamos ver se dá tempo. Ah, verdade. Ele já tava indo. Já ia mesmo. Nem ia fazer slab de tanta coisa que tem. É, não. Faz slab aí que é mais fácil. Ou então... Ou, sabe o que a gente podia fazer? Põe uma slab aqui e quebrar ela. Será que é bom isso? Ah, não. Não, faz isso não. Não, deixa quieto. Nossa, vai vir muita coisa. Não, eu vou pôr uma aqui. Ó, já tenho dois packs. Não, não. Vou quebrar. Não, não vou quebrar, não. Não, não vou quebrar, não. Vai, a gente tem que quebrar a coisa mais importante lá na ilha. Vai fazendo aí, hein. Ah, é verdade. A gente precisa pegar areia. Ah, não. É, então. E lá, se eu não me engano, naquela ilha ali, a gente tem blocos pra ir pro Nether já. Nossa, já? Já? Sim. Nossa, então, se ficar fácil. É, então, aí, chegando ali, a gente vai ter comida também. E tá bem perto já, hein. Não, eu tô vendo, já estamos chegando bem perto e, nossa, desse jeito é muito fácil sobreviver na Skyblock. Mas você tem bloco suficiente pra isso? Tem, eu ainda não acabei nem com o primeiro pack. É, eu também não. O Jefim, tô fazendo a ponte de dois aqui, mitou. É, porque eu sempre quero quando é só uma. Cuidado, hein. Boa! Vai chegando, eu acho que... É, aí, chegou. Tá bom. Vai. Não quebrarei, hein, não quebra. É verdade, ó. Quebra obsidian pra gente fazer bastante vidro. Pera, mas tem obsidian e não tem nada pra gente acender. Como que a gente vai acender? Ah, problema. Verdade. Será que a gente tem que usar lava? Quebra o capítulo? Pera, não quebra. Não quebra nada aí, senão essa ilha vai desmoronar. Nossa, ela é de areia e tá voando, não sei como. É, então, ó. Eu vou fazer uma estratégia pra gente conseguir. O que que o senhor vai fazer? Pegar a água. Alguém vai ficar responsável de descer ali, quer nem saber. Eu que não fico. Eu desço, eu desço. Você vai descer? Você vai conseguir fazer isso? Mas eu não sei o que que tem que fazer. Você vai descer aqui e vai colocar blocos. Não! 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 Pegou a água. Não era isso que era pra acontecer, não, viu? Eu posso pular já? Não, agora você não pula mais. Deu problema, galera, eu acho. E nisso de sonho deu tudo mais errado aí. Nossa, eu não acredito. Eu fui bobo agora. Nossa, você foi bem bobo mesmo. Nossa, eu não acredito. E agora? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que procurar outra ilha agora. Ah, não. Ele já tá fazendo aqui o portal. Ó, eu vou fazer o portal aqui, ó. É. Um, dois, três. Quero ver se acender. Um, dois, três. Quase que eu erro. Com o poder da lava. É, é só a gente colocar aqui, ó. Isso daqui. E aí a gente precisa fazer com que isso daqui pegue fogo. Não, eu coloquei em lugar errado. Ixi, eu coloquei em lugar errado. E agora? Nossa. Olha o... Não, não. Não foi disso não. Nossa. Toma aqui, ó. Infinita madeira. Ah, eu não quero... Que que é isso? Sabe qual que é o problema? Eu acho que ele contou que a gente quebrou aquelas areias lá, mas a gente nem quebrou. Nossa, será? Nossa. O que que foi isso? Acabou. A gente não pode quebrar mais nada. É, foi muito troll. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente tem que conseguir acender isso aqui de algum jeito. Sabe qual que pode ser a fórmula? É. Assim, ó. Vamos tentar colocar meio que a lava aqui pra tentar pegar fogo nessa madeira, entendeu? Tá. Coloca. Eu não sei se vai dar certo isso não, hein? Não, também não sei não. Parece que não tá pegando não. Não, calma. Vai começar a pegar. Deixa eu ver se tem game rule aqui. Eu vou fazer a ele inteira de madeira aqui. Bom, a mito vai aumentando aí. Uma hora isso aqui vai pegar fogo, eu acho. Acho que é melhor de pedra. Já tá aí ficando de noite. Verdade, tá ficando de noite e a gente nem tem comida o suficiente. Ué, vocês têm comida? Não tem nada. Não, tinha lá na outra ilha, mas a gente tem que fazer uma plantação, porque tinha pouco. É a única coisa que tem, tem maçã. Eu vou transformar aqui em semente, ó. Dá pra gente fazer meio que... É uma plantação de semente de melancia, mas não é muito boa, não. É verdade, mas se a gente pegar uma, vai vir muita? É. É, eu coloquei aqui já melancia e abóbora também. E ó, esse fogo não tá dando certo não, hein? Não mesmo? Nossa, um esqueleto ali na ilha, cuidado. Já? Já. E se derrotar ele, multiplica também, não multiplica? Não, é verdade. Ah, não. Mentira. Multiplica sim, tem que tomar cuidado. Calma. Ó, a gente precisava de alguma forma pra acender esse portal aqui, eu não faço ideia como. Eu vou derrotar o esqueleto. Ah, não, vai ser derrotado. Eu acho que derrotar o esqueleto é bom, hein? Eu só vou jogar ele no Void, não é uma boa ideia? Nossa, que porta aqui. Não, ele caiu no Void. Não, não caiu não. Nossa, me ajuda, me ajuda. Eu vou ser derrotado. Que porta é essa? Ele caiu, ele caiu nada. Ele caiu sozinho, ele foi bobo. Dá pra arrumar. Um Creeper. Ah, não, corre. E uma aranha também, tá? Vou trazer eles pra cá. Boa, mito. Creeper. 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 Eu de Creeper, não. Aí. Abre a porta. Ah, meu. O Creeper nem veio. Quero que ele venha pra cá pra dar um problema nessa ilha. Só que ela tá tudo super seguro. Será que ele ia ter um portal se ele fugiu? Pô, é verdade. Será que ele conseguiria fazer isso? Ah, não. Você trouxe ele pra cá, mano. Opa, quem tá aí na porta? Abre pra ele. Não, não abre não, não abre não. E agora? Se abrir vai dar um problema. Ele tá tentando pular. Ele tá tentando. Ó, duvida eu passar por ele? Passa. Ah, é fácil. Olê. Tem outro corpo lá no fundo. Não, não. Quero ver se eu voltar. O fato é multiplicar o porto aqui. Quero ver pra ele tirar isso aí. Ah, não. Ah, não. Eu tô com pouca vida. E agora? Como que eu vou descer daqui? Tem até aquela outra ele voltar. Pula aqui, pula aqui. Pula na água aqui, ó. Certinho. Aqui, ó. Opa. Ah, não. Eu duvidei até naquela ele voltar, correndo. Duvido, duvido, duvido de alguém ir. Eu também duvido. Vai lá, vai lá, Rafinha. Quero ver. Eu vou. Então vai. Vai. Ah, não. Vai? Quero ver. Que que é isso? Fecha essa porta. Fecha. Creeper. Nossa, pela porta. Ó, pelo visto aqui, não tá funcionando muito bem não, hein. Deu ruim. Nossa, deu ruim agora. Zé, senta aí, chefinho. Corre muito. Eu vou embora. Eu também vou lá pro final da ele. Eu, corre. Não, 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 não. Deu problema demais. Deu tudo errado. Início de um sonho. Deu tudo errado. Ah, nossa. Fulei por cima do zumbizinho. Não, a porta não dá. Já era. Já era, deu problema. Deu muito problema. Sai daqui, zumbizinho. Ah, que que é isso? Abre a porta. Sai daqui, sai daqui. Tem bruxa. Nossa, tem muito mob. Que? Eu vou fugir do zumbizinho. Agora deu problema. Não, eu caí. Eu quero nem saber. Fiz uma torre aqui pra mim. Eu caí com todos os blocos. E agora? Perdeu tudo. Eu vou quebrar toda essa madeira aqui. Eu acho que essa madeira tá muito doida. Eu também acho. Vai, Creeper, explode. Não. Nossa, o tanto de madeira que eu tenho. Não, 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 não. Tô descolhendo. Nossa, e agora? Deu muito problema. Galera, eu acho que sobreviver à ira de Skyblock com muita multiplicação de blocos não dá muito certo não, hein? É, não é tão fácil quanto a gente pensou, não? É, então. Eu achei bem difícil. E você, Jefinho? Ah, eu achei horrível. O que que é isso? Olha. A gente tá multiplicando a cada um um segundo, parece. Sim, olha isso. Tem muito mob aqui. Vamos tentar derrotar eles antes de terminar? Vem, cara. É, vai derrotar todos. Tem que derrotar todos. Nossa. Nossa. Ó, Jefinho mitou. Mitou mesmo. Mitou mesmo. Não, mitou pouco. Mitou pouco. Que isso? Eu caí. Ah, não. Não cai. Boa. Dominamos a outra ilha, que na verdade nem tem mais ilha aqui. Mas, galera, sério, ó. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like aí. A gente pode trazer mais vídeos assim. Vídeos mais malucos como esse. Não esquece de comentar aí também. E faz o seguinte, ó. Manda esse vídeo aqui para os seus amigos, para que eles possam acompanhar também esse vídeo bem da hora e se divertir junto também, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.